A Academia Ação e Água aqui de Lagoa Formosa acaba de reformar a sua piscina. Nós estamos aqui entrando para conhecer essa estrutura nova da academia, da piscina. O Sérgio aqui é o proprietário da academia, está abrindo aqui para a gente. Olha, a gente vai mostrar aqui toda reformulada. A academia foi pintada, trocada aqui o vinil. E nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, está acontecendo a reinauguração. Olha, muitas crianças aqui já com a supervisão da professora Elismar, que é uma das professoras mais conceituadas nessa área de natação infantil e também professora de hidroginástica. Você pode ver que a academia, ela foi, a piscina da academia foi toda reformulada. Nós estamos aqui com o Sérgio Fonseca, ele é o proprietário da academia. Sérgio, a academia passou por essa reformulação. A piscina foi toda modificada, especialmente para estar atendendo a essas crianças, as mães, os pais, familiares dessas crianças e também idosos, adultos, para a hidroginástica. Uma forma de melhorar essa qualidade aqui para os alunos, né? É isso mesmo. Bom dia, Bandelei. Bom dia a todos. A gente passou por uma reforma na piscina, reformamos ela todinha. Estamos em portas abertas aí, atendendo todas as idades. Muito conceituada aqui a piscina. Já tem muitos anos aí de aula de natação, para criança. Fala um pouco. É a Janaína que foi responsável por essa piscina. Ela abriu em 2003, tem 21 anos já, e a gente trabalha com a aula de natação e do ginástica. E a nossa professora responsável hoje é a Eliswer. Que inclusive está aqui, né? Já com os alunos, vários alunos. Hoje essa é a reinauguração. Os alunos aí, a gente nota que muita interatividade com as crianças. E as pessoas que, as mães, alunos, pais, que estiverem interessados, é só procurar a academia aqui na rua. É só procurar a gente aqui na rua Leozina Fernandes Machado, 55, no bairro Bom Retiro. As aulas aqui acontecem de segunda a quinta-feira. Da quinta. Aí os horários de acordo com a necessidade. Tem vários horários. É só entrar em contato com a gente, que a gente passa os horários para vocês. E também para adultos, né? Adultos, idosos, para a hidroginástica. Natação para adultos, para infantil, bebê, todas as cidades. E hidroginástica também. Inaugurada, então, nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, na cidade de Lagoa Formosa. A piscina da Academia Ação e Água, que também tem hidroginástica, tem musculação. E você é convidado para vir conhecer aqui a nova estrutura da Academia. E da piscina, que foi totalmente preparada aí para estar recebendo os alunos. Vem para agora, o que a gente vai fazer?